Música Superior Tribunal de Justiça firma acordo de cooperação técnica com as defensorias públicas de todo o país para a formação de presidentes que favoreçam a tramitação mais célere de processos. Três processos a cada quatro minutos. Só em 2022, o STJ recebeu quase 400 mil novas ações. Para dar celeridade ao julgamento desses processos, o tribunal firmou parcerias com todas as defensorias públicas estaduais do país e do Distrito Federal. Um trabalho conjunto entre a Secretaria Judiciária e o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes Qualificados e Ações Coletivas do STJ e as Defensorias. A gente pode identificar questões ainda problemáticas na sociedade, que ainda esteja na primeira instância ou na segunda instância. E a Defensoria Pública atua desde a primeira instância. Um dos objetivos também é, STJ, nós estamos precisando aqui pacificar tais questões jurídicas e essas questões jurídicas estão impactando. Pode ser numa execução penal, num caso relacionado ao direito consumidor também diretamente. Então uma das pautas é essa de antecipar cenários para a formação de precedentes. Mas também a gente tem a pauta de resolução mais célere dos processos. Segundo o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do STJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo é responsável por quase 30% dos processos que chegam aqui no tribunal. Por isso, o acordo fechado com a Defensoria Pública do Estado é considerado estratégico. Com mais de 700 defensores em atuação no Estado, a Defensoria criou um comitê para troca de informações e indicação de temas para afetação de repetitivos no STJ. Para o coordenador do Núcleo Especializado da Defensoria Pública de São Paulo, a ideia da análise de precedentes é trabalhar com a previsibilidade das ações. Uma iniciativa que, na visão do defensor João Felipe, pode reduzir a litigiosidade e acelerar a tramitação de processos. A gente atende 2 milhões de pessoas por ano. Que essa pessoa chegue na Defensoria Pública e procure uma triagem, ela saiba claramente o direito que ela tem. E se ela efetivamente vai poder superar... A gente vai para o defensor público, a gente vai fazer essa leitura, por óbvio, com o nosso olhar, e falar para o usuário, olha, isso aqui é cabível, isso não é cabível, e adequar as expectativas desse usuário. Eu acho que esse é um grande ganho. Entender até como o STJ tem entendido isso, para saber até onde a gente pode ir. Acho que esse é o ponto. O Comitê da Defensoria Pública de São Paulo, que trata do tema, se reúne bimestralmente para definir os parâmetros dos precedentes e propor novas atuações junto ao STJ. Segundo o assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas do STJ, esse diálogo é prioridade, principalmente para a formação de temas repetitivos em processos envolvendo direitos humanos, direitos das minorias e questões processuais penais. Na Defensoria Pública, o foco também é voltado para as pessoas, uma vocação para os direitos humanos, em que sabemos que a demora na tramitação de processos no Brasil pode acarretar violações, e o STJ está preocupado com isso, para que consiga antecipar algumas questões jurídicas com a formação de precedentes.